Oitavo item da pauta é o processo nº 00058-500647-2016-47. Interessado. CERTEC Engenharia e Aerolevantamentos LTDA EPP. Assunto. Autorização operacional para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade aerolevantamento. Diretor relator, Hélio Paes de Barros Júnior. Por favor, diretor, a leitura do relatório. Boa tarde a todos. Boa tarde. O assunto é autorização operacional para explorar serviço aéreo público especializado na atividade aerolevantamento para a sociedade empresária CERTEC Engenharia e Aerolevantamento Limitada. Considerando que o relatório, contendo as principais informações, já foi disponibilizado antecimadamente a todos os senhores, eu pergunto se posso passar diretamente ao leitura do meu voto. Diretores. Por favor, diretor. Vieram-me concluso para julgamento os autos relativos ao expediente protocolizado em 2 de nove de 2016 pela sociedade empresária CERTEC Engenharia e Aerolevantamento Limitada EPP, com vistas à autorização operacional para explorar serviço aéreo público especializado na atividade de aerolevantamento. Conforme consta dos pareceres técnicos da Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos, em conjunto com a Superintendência de Padrões Operacionais, constante nos autos do processo, a empresa comprovou estar apta para a referida autorização sobre os pontos de vista jurídicos, operacionais, fiscais e previdenciários. Assim, confoco no inciso 13 do artigo 8º da Lei nº 11.182, de 27 de setembro de 2005, e considerando a competência da diretoria colegiada atribuída pelo artigo 11 da mesma lei, e motivado pela exposição técnica da Superintendência de Acompanhamento de Serviços Aéreos nos autos do processo, eu voto favoravelmente pela autorização por cinco anos para exploração de serviço aéreo público especializado na atividade de aerolevantamento à Sociedade Empresária Certec Engenharia e Aerolevantamento Limitada EPP. É como voto, senhor. Diretor Juliano. Acompanho o relator. Diretor Final. Eu também acompanho o relator. Diretor Bizerra. De acordo com o relator. Eu também acompanho, aprovado. Ótimo. Dois. Obrigado.